Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne logo mais no Palácio Planalto com integrantes da equipe econômica. O repórter Ney Pereira tem mais informações. É com você, Ney. Oi, Carol. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Olha, quem também participa dessa reunião com o presidente Michel Temer e a equipe econômica do governo é o deputado federal Luiz Carlos Raul. Eles vão discutir a proposta de reforma tributária. Luiz Carlos Raul é o relator de uma comissão especial lá da Câmara dos Deputados que foi criada em 2015 para discutir o assunto. Nessa reunião, que está marcada para as duas e meia da tarde, o deputado deve apresentar os principais pontos da proposta que já foram elaborados. Participam dessa reunião os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida Júnior. Na próxima terça-feira, o deputado Luiz Carlos Raul vai apresentar na comissão especial da Câmara um texto prévio sobre a proposta de reforma tributária. Aí, então, essa proposta pode receber novas sugestões dos demais parlamentares. Nessa proposta que o deputado vai apresentar hoje ao presidente e à equipe econômica do governo, tem várias sugestões, como, por exemplo, extinguir ou unificar vários impostos, entre eles o ICMS, que é um tributo estadual, o IPI e a COFINS, que são federais, e o ISS, municipal, além do salário educação, que é partilhado entre os três entes. A ideia, então, é fundir todos esses tributos em um único e criar o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que seria de competência dos Estados. Para a União, seria criado, então, o Imposto Seletivo, que vai incidir sobre energia elétrica, combustíveis, cigarros, bebidas, entre outros. A União ficaria também com o Imposto de Renda, além de outros tributos e taxas. Já para os municípios, então, eles ficariam com os impostos sobre propriedades, como, por exemplo, o IPTU, que incide sobre imóveis, o IPVA sobre veículos e o ITR, que é sobre propriedades rurais, entre outros. Essa proposta ainda está sendo construída, deve receber sugestões também da equipe econômica e dos deputados e senadores antes de chegar a plenário. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. E para apoiar o desenvolvimento de indústrias, o governo zerou o Imposto de Importação para Máquinas e Equipamentos Industriais. A decisão foi da Câmara do Comércio Exterior e beneficia as importações de equipamentos para as indústrias dos setores médico-hospitalar, autopeças, alimentício, eletrônico e de embalagem. A nova regra vale apenas para máquinas e equipamentos que ainda não entraram no país. O Boletim Regional Trimestral de Julho, divulgado hoje pelo Banco Central em Porto Alegre, mostra a tendência de recuperação da economia em todas as regiões do país, impulsionada principalmente pelo bom desempenho do setor agrícola e das vendas do comércio. O Boletim destaca ainda que a evolução dos principais indicadores da atividade econômica é compatível com a estabilização da economia brasileira no curto prazo. O Banco Central acrescenta também que existem perspectivas de recuperação gradual da economia no médio prazo. Queda no número de desemprego, o IBGE divulgou um relatório que mostra que a taxa de desocupação caiu em 11 das 27 unidades da Federação no segundo trimestre deste ano. Mais pessoas no mercado de trabalho. Esta é a conclusão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. A taxa de desocupação, que é o número de desempregados em busca de uma oportunidade, caiu de 13,7% para 13% na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, com exceção do Nordeste, onde se manteve estável, em todas as outras regiões foram registradas quedas na taxa. As maiores reduções ocorreram no Norte e no Centro-Oeste. A PNAD contínua do IBGE é um verdadeiro raio-x do mercado de trabalho brasileiro. Levanta dados sobre a renda, faixa etária, nível de escolaridade, cor e raça, além do gênero e da formalização da mão de obra no país. O retrato do segundo trimestre, de acordo com a pesquisa, é o seguinte. São mais de 90 milhões de pessoas ocupadas no Brasil. Quase 76% dos empregados do setor privado têm carteira assinada. A ocupação é maior entre homens, brancos e com nível superior completo. Entre os desocupados, 35% estão com idade de 25 a 39 anos. E o rendimento médio real do trabalhador, descontada a inflação, é de R$ 2.104. Em nota, o Ministério do Trabalho comentou os números da PNAD contínua. O ministro Ronaldo Nogueira defendeu que a modernização das leis trabalhistas traz segurança jurídica e otimismo ao setor produtivo, que já voltou a contratar e gerar empregos no Brasil. E as inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec terminam hoje. Nessa edição, são mais de 500 mil vagas gratuitas presenciais e à distância em curso de formação inicial e continuada. Estudantes interessados devem se inscrever pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional Tecnológica, o Sistec, na internet. Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. E os interessados em obter a certificação do Ensino Fundamental ou Médio também têm até hoje para se inscrever no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Residentes no Brasil. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. As provas serão aplicadas em 22 de outubro em 564 municípios distribuídos em todas as unidades da federação. Nós ficamos por aqui. Reveja nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. . . Legenda Adriana Zanotto